Ih, rapaz, tem ali do outro lado, pelo que parece, um espino e um sucumimo. Só que o sucumimo tá vindo pra cá porque acabaram de eliminar o dilofossauro. Ih, o espino tá atrás. Olha o espino atrás aí. Ah, ele tá com outra carcaça. Ah, eliminaram dois dilofossauros? Caraca, o pessoal aqui é sinistro, hein? Sinistro. E eles tão meio de boa por enquanto, né? São pescadores, eles meio que se toleram, se aguentam. Mas é só a carcaça terminar aqui e já era. O caos se estabelece. Eu estou aqui agora... Ah, já posso dar grow? Olha só. Que maravilha. Estamos aqui com um growzinho básico. Tô quase do tamanho do diabo aqui, ó. E aí, diabo? Mandar o grunilso pra ele. O que você quer, mostrou? Vamos aos fatos aqui agora. O espinosauro tá ali com a carcaça dele que já tá terminando. Então, provavelmente vai rolar alguma coisa. Os xantugossauros já ficaram meio assustados aqui. O espino tá ameaçando na cara do sucumimo que já vazou correndo. Vazou correndo ali, ó. Boa. Eu sinto muito mesmo. Isso aí. Vai embora, sucumimo. Espero que você vá pra bem longe. Dá uma ameaçada. Tem que ameaçar, né? Chegou ali o velhinho agora. Tá indo comer. Ó o velhinho ali em volta. Estamos com vários anquilosauros também. O que é uma coisa boa. Porque assim eles podem proteger a gente. Lembrando que a manada aqui pode se proteger. Eu vou tomar um pouquinho de água. Aí, ó. Só pra ficar... Eu nem sei, na verdade. Deixa eu ver aqui. Eu tô com 93% e 100%. Ok. Então tá de boa. Só fome ali tá 93%. A gente pode ir comer daqui a pouquinho. Eu vou utilizar o meu faro até. Deixa eu subir aqui em cima. Porque eu sou alpinista. Vamos ver. Ó o Paki gritou pra mim. Calma aí, Paki. Tô procurando comida pra gente. Fica calmo. Deixa eu ver. Será que a gente vai conseguir encontrar? Espero que tenha aqui em volta. Tá. Pelo que eu tô vendo... Tem nada. Esses herbívoros secaram tudo. Ou o meu faro não é tão potente assim. E eu acabei de ver um alossauro ali, ó. Acho que eu não vi. Mas estou vendo. Escondidinho ali atrás da pedra. Ok, ok, ok. Tá. O Sukumimo vai ficar ali então. Não se intimidou com o espinossauro. Eu não sei se a nossa manada vai querer migrar pra algum local. Pode ser que sim. Pode ser que não. Estou escutando o Dilophossauro direto. Direto mesmo. O que é um problema pra gente. Porque se for um grupo muito grande, eles podem atacar sem medo. Vocês já viram que dois atacaram, né? Quer dizer, vocês não viram. Nem eu vi, na verdade. Eu cheguei aqui e já tinha carcaça. Mas já tinha Dilophossauro aqui em volta. Então, questão de tempo aí pra ser atacado novamente. É a verdade. Essa não tirar anossauro rex. E tá todo mundo indo pra cima. Vamos pra cima também. Tá chegando um trikezinho aí. E o trikezinho trouxe um tiranossauro rex com ele. Ali, ó. Não adianta mandar socorro, rex. Não adianta mandar socorro. Linha de frente aqui, ó. Você é um grande Triceratops lutador. Então, eu não posso ter medo. Aí, ameacei. E eu acho que eu vi um outro tiranossauro rex ali. Eu não tenho certeza. Ali, ó. Sabia que tinha visto. Ih, é um casal. Olha só. Ameaçando já. E aí, trikex. Aqui, ó. Ah, mandou amizade. Aqui, amizade pra ti, ó. Essa é a amizade que você vai receber. Mano, tem um guerreiro. E ó o espinossauro. Eu acho que os tiranossauro rex vão roubar a carcaça do espino. Se bem que o espino tá com duas carcaças, né? Então, ele pode deixar. Se bem que a outra carcaça tá muito mal. Ó, já ameaçou. Botou o espinossauro pra correr. O espinossauro foi embora. E agora o lago não é mais dos pescadores. Agora é dos grandões. No caso, o espino é grandão, né? Então, não sei por que eu falei isso. Mas, beleza. Aqui nós temos o chantucossauro sem medo nenhum. Porque tá ali, ó. De cara pro perigo. Olhando pra face do tiranossauro rex. Sentado ali como quem não quer nada. E a gente está aqui. Peraí, 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 peraí. O espinossauro pode voltar. Opa, vambora. Vou voltar aqui pra galera. Me dá uma cobertura aí, anquilossauro. Por favor. Ih, olha ali o tiranossauro rex. O tiranossauro rex ali. Sai daqui, tiranossauro rex. Sai pra lá, tiranossauro rex. Será que é filhotinho deles? Aí, ó. Cabeçada. Sai daqui. Beleza, foi embora. Ok. E chegou dois espinossauros. Ih, rapaz. Agora a coisa ficou feia. Caraca, chegou pescadores sinistros agora. E a manada tá todo mundo aqui, ó. Juntinho. Todo mundo praticamente dentro um do outro, né? Porque olha isso. Tá todo mundo aglomerado. E os espinos tão olhando. Um tá machucado. Não sei se vai rolar treta. Eu acho que eles vão arregar. Vão embora. Tiranossauro do outro lado lá com carcaça. E os espinos desse lado. Pensando no que vão fazer da vida. Tá, vão tomar água. Aparentemente. Tá, ok. Escolheram tomar água. Mas vamos ficar atentos. E tiranossauro rex filhote chegou ali, ó. Correndo. Que pais irresponsáveis, né? Deixaram o filhinho pra trás. Ó, o espinossauro ameaçando, véi. Vai pegar. Vai pegar. Sucumiu. Ih, coitado do sucumiu, véi. Foi pego. Ó, mordeu. Ih, deitou. Deitou. Já era. Não, expulsaram ele só. Ô. Ó. Ó o meu. O espino ali tomou um susto com o chante passando. Por enquanto tá tudo tranquilo. Até agora nada. Nada mesmo. Tipo, do outro lado tá os tiranossauro rex comendo a carcaça de boa. E aqui desse lado tá os... Peraí, tem um velo ali, ó. Tá os espinossauros no caso. Amigo, estou aqui. Tá, beleza. Então eu acho que a manada vai ficar por aqui. Porque a galera não tem medo de nada. Pelo visto. E eu também estou pensando aqui que provavelmente os tiranossauro rex podem ir embora. Depois que terminarem com a carcaça do dilo. Eu não sei se eles arriscarem uma batalha contra o espino. Mesmo machucado, ele ainda tem bastante vida, né. Vai depender de quanto ele tá machucado, na verdade. Mas aparentemente ele não tá tanto assim. E o espino tá mandando amizade, parece. Espero que não seja pra gente. Porque aqui, ó. Aqui não tem perdão. Mais uma família de tiranossauro rex aqui. Ih, tá ameaçando. Ameaçando ali os espinossauros. Será que dois espinossauros vão fugir? Ah, não. Tem outro tiranossauro rex aqui. Caraca. Enquanto o tiranossauro rex... Aí, ó. Ameaça aí. Só ameaça aí porque eu tô com o meu grupo aqui atrás. Tá, os espinossauro foram embora. Eu falei que eles não iam lutar. E parece que a família aumentou ali do outro lado. Tá cheio. Tá, e aqui... Os tiranossauro rex e os tiranossauro rex. Sério, quanto a pex, velho. Minha nossa. Tinha o espino, depois chegou os tirrex. Depois chegou os espinos, depois chegou o tirrex. E agora vai chegar o quê? Mais espino? Só falta isso agora. Deixa eu ver. Tá, manado. Tá todo aqui? Tá, tá todo aqui manado. Ok. Tem uma família grande do TX contra uma família mediana de tiranossauro rex. Vai dar bom, tá? Ó o Dilo vindo, ó o Dilo vindo ali atrás. Olha, olha, olha. Mordeu. Mordeu o cara, velho. Ou errou. Ah, não, errou. Conseguiu errar. Parabéns, Dilo. Você conseguiu errar. Ou não? Olha, ele deitou ali, ó. Talvez não. Não, não errou, não. Ah, tá. Eu já ia falar. Como é que o cara ia errar isso? O TX tava parado. Foi bem, foi bem. Olha os espinos gritando. E lá estão eles, ó. Tão voltando. Ih, eu acho que... Ih, rapaz. Esse rex tá observando, ó. Talvez é treta entre eles. E os outros caras do outro lado lá estão tranquilos. Eu acho que eu vi alguma coisa ali passando no fundo, mas não tenho certeza. Mas bom, vou ficar atento aqui. Alguns momentos depois. Eu acho que agora é a convenção dos Apex, porque acabou de chegar dois gigantossauros. Tem um aqui e outro ali atrás no meio do mato. Será que eles vão tentar pegar esse tiranossauro rex aqui? Ou ir lá do outro lado? Ó, tô em posição. Ih, rapaz. Vou ameaçar. Todo mundo tá prontificado aqui? Tô prontificado. Os espinos tão lá em cima tretando com o outro tiranossauro rex. Eu acho. Porque eu vi ele subindo. Ó, o giga tá indo pra lá agora. O tiranossauro rex tá em posição. O outro giga tá passando aqui, ó. Tá machucado. Tá todo mundo machucado. Vou ameaçar, ó. Sai pra lá. Ô, calma. Beleza. Tão se olhando ali. Ó, um tiranossauro rex. Ih, rapaz. Chegou outro ali em cima. Eu acho que ele não viu. Vai ter treta aqui. Tô se posicionando. Ó, foi pra cima ali. Atacou. Tô se mordendo. Briga, 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 briga. Vai começar. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ih, rapaz. Tô se mordendo aqui. Ó a loucura. Dois contra dois. Mordeu. Ih, grudou atrás. Grudou atrás. Ih, eu acho que esse vai cair. Pelo visto ele vai cair. Ó, se afastou ali. Caraca, tá mó treta agora, velho. Mó batalha frenética aqui. Sabia que ia dar ruim. Tinha muito Apex junto. Tiranossauro, Espino, Giga. Olha ali, ó. E eu tô no meio da batalha. Ih, socorro. Eu tava indo pra cima daí. Ele não devia estar tão perto assim. Ó, já era. Ih, já era aquele... Ó, o Giga vai conseguir derrotar ali. O Tiranossauro derrotou. Derrotou. Ih, rapaz. Derrotou ali. Um ameaçou o outro. Os dois estão em posição. E o Tiranossauro Rex abandonou. Foi embora. Desistiu ali, ó. Se afastou. E o Giga ficou com as duas carcasses. Giga, vitorioso. Derrotou aquela família número dois que chegou aqui do Tiranossauro. Caraca, batalha tensa. Bem tensa. E os Espinos chegaram agora pra eliminar... Eliminaram. Caraca. Vingança, velho. Os Espinos chegaram e eliminaram o T-Rex, que tava de boa. Ô, louco, velho. E agora eles ficaram orphans aqui. Os Tiranossauro Rex pequeno. Coitado deles. Fiquei triste. Mas é a vida, galera. É a vida. Vamos só se afastar agora. E eu tenho que precisar comer e tomar água urgente, velho. Na moral. É, pessoal. Vou ter que me afastar aqui. Olha o herreiro aqui do meu lado. Tá comendo carcassinha. Mandar amizade pra ele. Mandar amizade também. Beleza. Eu vou indo em direção a plantinha que eu enxerguei ali, porque eu tô com muita fome. Muita fome. Então eu preciso comer urgentemente. Vou ir correndo até. Ah, não, Anki. Qual é que é aí, ô? Deixa eu comer. Ah, aqui tem uma. Caraca. Peraí, essa aqui não mostrou pra mim? Tava do meu lado? Como isso é possível? Beleza. Pelo menos eu posso comê-la aqui tranquilamente. Junto com o meu amigo Anki. Isso aí, devora. Eu acho que eu vou voltar ali pra água depois e tomar um pouquinho. Ou isso, claro, se não encher, né? Não, não encheu. Agora eu vou procurar mais comida, que eu sei que tem uma aqui. Deixa eu ver. Era por aqui, ó. Que eu tinha visto. Ué? Aqui? Será que é mais pra cima? Eu não quero me afastar muito também. Tá, vou utilizar o meu faro agora. Peraí. Vamos lá, vamos utilizar o faro. Pronto, encontrei. Bem aqui na frente. Tô indo já. Eu acho que eu tô sendo seguido. Ah, tinha uma ali do lado. Tá, mas eu vou deixar. Eu vou ir nessas aqui. Já tô chegando mesmo? Perfeito. Aí, ó. Então vamos comer agora. Aí a gente volta lá. Toma água naquele laguinho infestado de Tiranossauro Rex gigante. E Spinosauro de Gantossauro. E é isso, né? Vamos lá, então. Só vamos comer aqui. Tá chegando agora um diabo. Aquele mesmo diabo lá. Mandar amizade pra ele. Pronto. E vamos voltar. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.